Fala bom dia pessoal. Bom dia galera. Estou indo o segundo dia de aula né filho? É. Tá indo pra? Escola. É pessoal, tá indo assim mesmo, com o bracinho, já venceu o atestado. Bora pra escola né filho? Uhum. Tem aula do que hoje meu amor? Hoje tem português, português, Educação Física, Recreio, Matemática e Matemática. O meu caderno de português está lá. Sim. Matemática está aqui. E Educação Física está onde? Está aí? Não tem. Educação Física é? Educação Física eu não vou fazer. Você vai ficar sentadinha que não pode, você sabe né filho? Uhum. Então vamos? Sim. Educação Física Educação Física Fala pessoal, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, começando de um jeito diferente hoje. Estamos aqui ó. Estamos aqui pagando um exercício logo cedo. Beleza? Pessoal, quem puder fazer um exercício aí, no mínimo, três vezes por semana, é bom viu? É bom, bom pra saúde, pra pessoa, bem-estar, bom pra tudo. Beleza? Pessoal, eu estou bastante ofegante. Porque eu já corri aqui, eu acho que uns 40 minutos. E estou um pouco fora de forma né? Mas é isso. Pessoal, vamos lá. Pessoal, quem não conhece o... Bom, eu acho difícil quem não conhecer mais. É, vou estar mostrando pra vocês agora uma plantação de milho. Olha que coisa mais linda rapaziada. Você tá doido. Pessoal do agro aí ó. Olha, esse imóvel nosso Brasil, nosso mundo né rapaziada? Você tá doido hein? Coisa mais linda né? Tá verdinho. Tá verdinho a plantação de milho aqui ó. Eita, vou falar pra você viu? O agro, o dia a dia na roça aí eu vou falar pra você, é coisa linda. Olha, eu tenho orgulho pessoal disso aqui ó. Isso aqui é vida né? Você tá maluco. Coisa linda viu? Olha. E some pra lá rapaziada. Some. Plantação de milho. Olha. Não vê nada lá pro fundo lá ó. Só milho. Tem que valorizar rapaziada. Isso aqui ó. É o nosso alimento que chega na nossa mesa aí ó. Muita gente trabalhou pra chegar nesse ponto aí né rapaziada? Você tá maluco. Coisa linda de ver viu? Pessoal agora eu vou fazer... Vou fazer um arrozinho aqui agora ó. Pra mim pro... Pro Felipão. Meu filho. É... Daqui a pouquinho eu já vou tá indo lá na escola buscar ele né? Então eu já vou dar uma adiantada na... No almoço aqui. Que na hora que eu pegar ele lá eu já... Nós já chega almoçando né pessoal? Vocês conseguem ver aí ó. Tô filmando só com a mão aqui é meio complicado. Então pessoal daqui a pouquinho ele sai às 11h10 né? Então eu já vou lá e já pego ele. Beleza? Vou tá mostrando pra vocês aí. A esposa trabalhando. Aí como eu já disse no outro vídeo anterior. Eu trabalho a noite pessoal. Trabalho a noite e durante o dia eu ajudo a minha esposa né? Os deveres de casa e auxílio ela também no... O meu filho né? Então... Mas acaba se ajudando. Beleza? Pessoal eu já coloquei o sal ali ó. Não consegui gravar com a mão só. Mas o sal já tá aí ó. Beleza? Vai ficar no capricho hein? Você tá doido. Não vai sobrar nem pra... Pra Belinha. É rapaziada. Vai dar bom se Deus quiser. Tô ligadinho aí. Tô ligadinho. Tô ligadinho aí. Tô ligadinho. Tô ligadinho aí. Escuta o cheiro aí, rapaziada Cê tá doido Vai dar bom, hein Pessoal, tô fazendo um franguinho agora aqui, ó Eu acho que vai dar bom, hein O que vocês acham? Cê tá doido Franguinho é passarinho, pessoal Aí aqui tem um arroz com Tem um arrozinho que acabei de fazer Pronto Aí tem um pedaço de lasanha aqui ainda Aí eu coloquei aqui pra esquentando, né Aí, ó, o Felipão Deixa eu pegar o Felipe na escola Aí nós já chegamos almoçando, beleza? Aí eu mostro pra vocês aí Pessoal, quem estiver gostando do conteúdo aí, pessoal Dá uma força pra nós aí Comenta, compartilha Se inscreve, pessoal Deixa o like Bora crescer esse canal com a gente aí, beleza? Nossa família agradece vocês aí Aí galera, nós estamos indo no mercado Nós estamos indo no chimarrão No mercado aqui da cidade Né, mãe? É, pessoal, tudo bem? Aí nós estamos indo no mercado Vamos gastar lá o dinheiro do Felipe, né? Sim Aí galera, nós vamos comprar umas coisas Um salgadinho R$ 49,49 R$ 49,49 Do Felipe, né, filho? É, meu Aí nós vamos comprar umas coisas, olha lá Aí fica aí pra vocês verem mais uma parte do vídeo Então fica aí Chegamos aqui no mercado, né, mãe? Filma lá Fala oi Oi Aí nós dois Agora que eu percebi que nós dois que tá de azul Azul De frente agora Aí galera Vou te mostrar o mercado Aí nós veio no chimarrão Pra eu comprar minhas coisas Tá aí, mãe? Aí galera, ó Aqui meu dinheiro Aí nós vamos comprar umas coisas pra mim Pega aí, mãe Aí Nós vamos comprar umas coisas pra mim Nós vamos aqui na parte do suco O suco tá R$ 9,99, mãe R$ 9,99 o suco? É que pegar? Sim Do tangue É, o tangue Vou pegar um aqui de uva Um de uva Ó Um de morango Um de vitamina Aqui Olha ele de laranja De goiaba De laranja ali, ó Já deu, filho É, só isso aí Pegou quanto? Deu R$ 4,00 Pega R$ 5,00 Que dá R$ 5,00 Não, R$ 4,00 mesmo Então vamos Esse aqui Um animal na escola é R$ 2,00 Esse negócio aí É muita Tem muito Agora puxou 26,00 Arroz brilhante E o Guacira 32,00 Guacira Filho 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 Olha o extra R$ 2,59 Não, não é essa não Filho É essa Da Paul Duca É essa ali, ó Da Dallas R$ 2,59 Pega um chocolate Pega um chocolate Pega um daquele ali Dois E de morango Não vai pegar o de morango? Dois Um de cada, né? Qual que pegou, filho? Dois Desce Tá R$ 1,89 Esse aí R$ 1,79 Dois, né? Então vamos lá Dois Mãe Você vai pegar o miojo? De galinha caipira Pega dois Galinha caipira Vou pegar Duas colachas Já pegou A colacha já pegou Tem caneta aí Ô, filha Mãe Esqueça a caneta Vamos pegar um ketchup aqui Vamos ver É picante Pegou original Aqui, filho Esse aqui é gostoso Ó Mãe, tá caro, mãe Não, tá R$ 2,39 Esse aqui Põe Pegou, né? Achou? O steak tá R$ 2,00 O steak tá R$ 2,00 O hambúrguer estrela Aquele ali, ó Você vai querer aquele ali? Com licença Dois Três Se não deve Tem que ir somando Tá do Pega três Do dinheiro seu Não, vou pegar um steak Tira um que eu vou Ah, não Não vai fazer E o steak Seara R$ 2,39 O resende Empanagem de frango Empanagem de copacol Dois de nove O que? O steak só tem dois reais Aqui, ó Você achou de um real? Não, não tem um real mais É dois dezenove Vamos pegar, né? Aí tem que somar depois De qual? Se tiver uma altura Eu vou pegar aquele leite ali Olha aí Ah, deixa eu ver Chegar aqui Você pegou qual almoço Mostra pro pessoal Eu peguei de triângulo Triângulo, né? Tá bom Então vamos ali Pegar da apiti É mais Mais em copa Pega aí De uva Qual que você quer? Pegou só três Três? Então põe aqui Eu gosto tanto de leite Mas é bom pra colar o osso Conta o leite Pra nesse salto Ô Felipe, vem aqui Aí coloca nesse potinho Que eu nem casa Aí galera, ó Pegaram esse daqui, ó Nescau O potinho a mamãe jogou já Jogou Pega o meu, né? Esse aí? Será que dá pra pegar um leite? Ou pegar um leite? Ô mãe, acho que não dá não Dá Filho, pega esse aqui, ó Filho, ô amor Esse é desnatado Pega esse aqui, ó Vermelho Vermelho Pegas? Pegas? O sabonete vai passar junto? Eu passei lá o outro Eu passo aqui Eu esqueci de ver Acho que vai passar Não vai nem passar do preço Pode preocupar Ele é 49 Deu certinho Olha, filho Certinho Certinho Troca lá agora Deixa eu contar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero, mas eu nunca sei o TPE aqui, né? Eu vou ajudar a mamãe. Já escureceu, galera. Escureceu o pessoal aqui. Estamos indo embora, é pertinho aqui. Ainda bem que é pertinho, né? Vamos, meu filho? Ó, pessoal, com o dinheirinho do Felipe, 49, né, filho? 49 reais. É, 49 reais, pessoal. A gente comprou, ó, o que ele gosta, né? Ketchup, gelatina, todinho, miojo, torcida. Hambúrguer sabor picanha. Hambúrguer. Suco. Suquinho. Steak de peixe. Dois iogurte. Três empanadas de peixe. Duas bolachinhas. Ketchup. E o ketchup. Já marquei. Isso aqui, pessoal, deu 49. Ó, tá vendo, pessoal? Deu bastante coisa. Né? Sim! Êêêê! Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Esse aqui foi o que eu comprei, ó. Aí eu peguei um papel higiênico, leite, esse aqui, esse aqui, acho que deu 20, 28, acho que deu. Esse aqui foi o que eu comprei, tá? Legal, o marido tá trabalhando. Aí nós compramos essas coisinhas aqui, né, filho? Aí nós fomos lá com o Felipe, que tinha um dinheirinho dele, que ele sempre ganha dinheirinho dele, é, da avó dele, da tia dele, sabe? Do papai, do mamãe. Aí ele vai juntando, né, pessoal? Aí a gente comprou as coisinhas dele, que o dinheirinho dele, que ele gosta. Aí, pessoal, nós vamos finalizando já esse vídeo aqui, já tá noite aqui, tá? Se inscreve no canal, comenta aí, compartilha. Então, eu pedi pra vocês, tá, pessoal? Curta, comenta, compartilhe, tá, pessoal? Ajuda o canal a crescer, ajuda a gente a bater aí os mil K e as horas, tá, pessoal? É um K, mãe. É, um K, mil inscritos e as horas, tá, pessoal? E obrigado por ter ficado até aqui conosco.